Música Bom, então vamos lá começar essa maquiagem, gente Eu comecei higienizando a pele dela com o tônico hidratante da Daisy Peroso Limpei bem a pele pra deixar bem limpinha E depois eu vim pra hidratação com essas lágrimas de unicórnio da Cat Make Eu gosto muito de aplicar essa lágrima de unicórnio em todo o rosto, inclusive na boca, pra hidratar E tô esplendendo com a mão mesmo, minha mão tá limpa Eu não vejo problema nenhum, a pele da minha modelo era bem seca Então eu gosto muito de espalhar assim, mas é opcional Se você não gosta, você pode aplicar com uma esponjinha ou com um pincel, tá? Mas eu gosto de aplicar esse olhinho com a mão, eu acho que ele adere melhor na pele Música E aí eu tô usando esse creme que é pra dar tchau pras olheiras Da Candice Berenice, na verdade ele é um creme de tratamento Mas eu acho que ele hidrata muito a região dos olhos E eu decidi usar na minha modelo, eu tô usando em mim todos os dias como um tratamento E depois eu posso falar pra vocês se eu achei que ele deu uma clareadinha na minha olheira, tá bom? Mas aí no vídeo eu usei pra hidratar mesmo a região dos olhos De base eu usei essas duas do Pausa Pra Feminices, que é a 1 e a 4 Eu misturei, né, diluí com o diluidor da Fand E comecei aplicando no rosto e dando acabamento com a esponjinha da Real Techniques Levemente umedecida Eu faço um lado do rosto, espalho e depois eu faço o outro, tá? Eu escolhi essa base porque além dela ter uma cobertura bem boa Ela não é totalmente mate Então pra pele da minha modelo era muito bom esse tipo de base E como ela tá diluída, ela também já fica um pouquinho mais hidratante Eu passo em cima da sobrancelha porque agora eu tô gostando de fazer isso Pra deixar a sobrancelha um pouquinho mais clara, tá? Pra não deixar a sobrancelha tão pesada E aí dou acabamento com a esponjinha mesmo em todo o rosto E aí apliquei do outro lado pra já espalhar e ficar mais fácil Fiz uma segunda camada com a base ali abaixo dos olhos Eu sempre faço isso com toda a base Pra já ter uma cobertura maior e não precisar usar tanto corretivo De corretivo eu usei o claro da Tracta Apliquei ali na região da olheira, né? Não tinha tanta necessidade, mas eu gosto de uma coberturinha a mais E pra deixar esse corretivo um pouquinho mais claro Eu coloquei uma gotinha do corretivo da Jasmine Aquele branco, sabe? Pra dar uma clareadinha Porque ele não era tão claro a ponto de deixar iluminada essa região E aí eu dei uma clareadinha com esse corretivo e ficou ótimo E aí eu dei batidinhas com a esponjinha mesmo da base Pra assentar todo esse produto na pele E aí com o restinho de produto que sobrou na esponja Eu dou uma iluminadinha na testa ali e um pouquinho no queixo também Vim fazendo contorno Eu usei a paletinha escura de corretivos da Max Love Aquela que tem o laranjinha Eu usei um tom médio, assim, um tom bem quente E já vim aplicando com o pincel Dando uma leve esfumadinha E eu levo até a boca ali Então eu tô mostrando pra vocês como que eu faço o meu contorno em creme, tá? E aí coloquei um pouquinho no queixo e um pouquinho na testa Eu gosto desse contorninho mais marcado Mas depois que a gente esfuma ele vai ficar bem suave Porque ele não é tão escuro Ele é um tomzinho bem quente, bem caramelo Mas fica ótimo na pele Principalmente ela que é branquinha Fica muito bom E aí eu coloco só um pouquinho na mandíbula E aí já venho esfumando mesmo com a esponjinha da base Sem segredo, uma coisa bem prática Gente, eu levo até a boca ali Porque depois que eu selo tudo Fica bem tranquilo, não fica nada marcado Então eu venho dando acabamento com a esponja Pra deixar tudo bem difuso, né? Tudo bem esfumado Pro nariz eu usei o mesmo contorno Só que eu usei um pincelzinho menor Esse é um pincelzinho de esfumar pequenininho Mas daqueles mais durinhos E eu faço desde ali, tipo, da sobrancelha Dando uma voltinha ali embaixo no nariz Pra deixar bem arrebitadinho E eu gosto desse pincel porque ele deixa esfumadinho Mas ele concentra o produto Então o contorno fica bem bom É um pincelzinho mais durinho de esfumar E aí pra dar acabamento Eu vim com a esponjinha da base E esfumei tudo pra não deixar marcado Porque eu gosto do contorno do nariz mais suave, tá? Pra fazer a selagem do rosto Eu usei esse pó que é o Cameo da Benay Eu vou fazer resenha desse pó aqui no canal Eu tô testando, mas eu tô gostando bastante E aí comecei a depositar ali nas áreas De iluminação do rosto primeiro, né? E depois selei todo o nariz Porque geralmente é um lugar onde a base sai bastante Mas eu achei que esse pó tem uma cobertura boa Apesar dele ser solto E que ele sela muito bem a pele Então como a pele dela era mais seca Eu tive que tomar um pouquinho de cuidado aí Pra não deixar craquelar a base, tá? Mas ficou um acabamento muito bom Eu gostei E aí dei aquele acabamento ali embaixo do contorno Pra deixar o contorninho mais marcadinho Mesmo sem reforçar Eu tô gostando de fazer isso antes de reforçar o contorno em pó E aí com muita calma, batidinhas Eu vim dando arrastadinhas pra tirar o excesso de pó Pra não craquelar a pele Porque a pele dela é muito seca, gente Vocês não tem noção E se você vir com a mão pesada ali Abre a base Então eu tiro todo esse excesso Pra não craquelar a base Eu já vim direto com o Hidrafix Apliquei bastante, bastante mesmo E aí vim abanando Eu gosto de fazer isso pra tirar o aspecto de pó E já devolver um pouco da hidratação Pra pele não craquelar Então pele seca tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso Então eu sempre coloco o Hidrafix Depois que eu coloquei o Hidrafix E a pele secou Eu vim reforçando o contorno com o Bahama Mama Que ele é um pouquinho mais acinzentado Então ele vai dar uma quebrada nesse contorno muito quente E de blush eu usei esse iluminador Que é o Here Comes Joy da MAC De coleção de fim de ano do ano passado Ele é um iluminador pra pele negra Só que eu uso ele como blush E já levo ali como se fosse um iluminador mesmo Ele é maravilhoso, gente Ele é tipo um rose gold meio dourado, sabe? Eu amei, amei Deixou a pele dela super iluminada E eu tô gostando muito de usar esse produto como blush Já levando ele ali pro lugar do iluminador De iluminador, propriamente dito Eu usei o da Inglot, que é o 02 E apliquei só ali na frente, gente Pra deixar um pontão de luz, sabe? E o iluminador da Inglot eu gosto de aplicar ele com o dedo Porque ele é solto e ele é bem grossinho Então eu acho que o dedo deixa um acabamento muito bom nesse iluminador E aí eu apliquei na pontinha do nariz, na testa ali também E na boca, no queixo, onde eu quis, tá? Eu gosto de uma pele bem iluminada e a proposta dessa maquiagem era uma pele bem iluminada Então eu coloquei bastante iluminador Pros olhos eu usei essa camuflagem da Maquie na cor caramelo E já fui dando batidinhas até por cima da sobrancelha, direto com a esponjinha E dei uma seladinha nos cantinhos ali pra me ajudar na hora do esfumado, tá? Comecei a esfumar com essa sombra, que ela é meio caramelo Da palitinha da Jaclyn Hill, é uma sombra mais amarelada E fui esfumando, gente, com a mão bem levinha Esse é um pincelzinho da Maquielandre de esfumar Fui esfumando bastante Eu iluminei abaixo da sobrancelha com uma sombra da Colourpop É a sombra I Love Deez É uma sombra meio cremosa Eu já mostrei ela aqui no canal, tá? Então eu iluminei pra deixar esse efeito molhado Depois eu comecei o esfumado E leva esse esfumado bem alongado ali Meio que até encontrando com um contorno Pra deixar um efeito bem alongado nos olhos, tá? E eu fui criando camadas com essa sombra Não tem segredo, gente É só vir com a mão super leve e ir esfumando Eu amo esse tom de sombra Eu acho que fica maravilhoso Fica muito sofisticada a maquiagem E aí fui dando batidinhas e acabamento ali Pra deixar essa sombra bem esfumada, tá? Eu gosto muito desse efeito dessa sombra Pra começar a escurecer o olho Vocês vão ver que a gente vai usar pouca sombra Não vai usar muita coisa Eu vou usar uma sombra intermediária Um marrom quente Mas não muito fechado Da palitinha da Jacqueline também E aí com o pincel M110 da Michelle Palmer Eu fui deixando um esfumadinho Abaixo dessa primeira sombra Só pra gente conseguir criar um côncavo melhor ali E deixar a maquiagem um pouquinho mais escura Mas não muito escura Nessa maquiagem eu não vou nem usar preto, gente É só marrom mesmo Uma coisa bem clássica Uma coisa que é bem, assim, atemporal, né? Então é uma maquiagem muito coringa Dá pra todos os tipos de olhos E fica bem pra todo mundo mesmo, tá? E aí eu fui esfumando Depois eu usei essa sombra maravilhosa Da quem disse Berenice É uma sombra líquida Ela é tipo um dupe da Estila Ela não chega a ser tão brilhante Quanto a da Estila Mas ela é uma sombra boa, gente Só tinha duas cores E não sei o nome da minha Porque eu não vi aqui na embalagem Mas tinha uma rosinha E essa é dourada Essa minha é a mais dourada, tá? E aí eu fui criando camadas Com ela e dando batidinha com o dedo, gente Porque essa sombra eu achei que ela Esfumou melhor com o dedo E aí eu fui criando camadas E dando batidinhas, tá? É uma sombra bonita Não é aquela nossa Que sombra maravilhosa Tipo a Estila Mas é uma sombra boa Nacional, baratinha Então eu gostei E aí vim com o pincelzinho Da Michelle Palma Pra dar acabamento na transição ali Quando a gente coloca A sombra líquida Pra não ficar marcado, tá? E aí fui dando batidinhas E criando camadas Com essa sombra Pra deixar mais brilhante, gente Eu vim com o iluminador Da Inglot Que eu usei na pele E dei batidinha Por cima dessa sombra, tá? Quando ela ainda Tava um pouquinho úmida Pra dar uma selada E já deixar mais brilhante Ficou um efeito maravilhoso E aí com o iluminador da MAC O Here Comes Joy Eu reforcei ali um pouquinho A sobrancelha Passei por cima Daquela da Colourpop Pra deixar um efeito Mais dourado mesmo E aí comecei a sobrancelha A sobrancelha eu fiz Com a pomadinha da Colourpop O cabelo dela Era um pouquinho escuro Eu quis a sobrancelha Um pouquinho mais clara Pra deixar o look mais suave Mas é opcional também Eu fui fazendo uns pelinhos Eu tô gostando da sobrancelha Bem natural Essa pomadinha é a do Optalp Aquela que eu uso em mim E eu consegui usar nela Então ela é uma pomadinha assim Que ela é bem Versátil Ela dá pra vários tipos de De sobrancelha E depois eu vim aplicando A máscara de sobrancelha Da Louis Ancy Na cor 2 Pra deixar o pelinho Já penteadinho Já dá uma encorpada Porque ela tem bastante pelinho Na sobrancelha E eu gosto Porque dá um acabamento Muito bonito Na linha d'água Eu apliquei o lápis marrom Da Tracta Gente, eu comprei esse lápis Pra testar Não gostei muito Achei ele um pouquinho duro Mas vou testar mais vezes Tá? Apliquei somente Dentro da linha d'água Ele é um lápis marrom Eu queria deixar uma coisa mais escurinha Mas não queria um preto Pra pesar tanto Então eu optei pelo marrom E aí com aquela sombra marrom intermediária Eu vim dando batidinhas ali Gente, auxílios Eu não arrasto, gente Eu dou batidinhas Pra pigmentar essa sombra E não esfarelar Nem cair na pele Então eu dou batidinhas Pra ficar tudo bem pigmentado ali Depois que eu dei essas batidinhas Eu venho com aquela sombra Mais caramelo Aquela que eu usei em cima Aquela mais amarelinha E com o pincel lápis da Vult Eu fui esfumando ali Todas as bordinhas desse marrom E dando acabamento no cantinho ali Pra deixar uma coisa só E aí com uma esponjinha E um pouquinho de pó compacto Eu fui dando acabamento ali É muito importante esse passo, gente Dá um acabamento maravilhoso Pra maquiagem Tira tudo borradinho Fica muito bom Eu gosto sempre de fazer Esse tipo de acabamento E aí eu apliquei um cílio postiço Gente, eu joguei a caixinha dele fora Então eu não sei Mas ele é de mink sintético Eu comprei lá na Love Store Makeup Eu vou deixar o site da lojinha aqui pra vocês E eu fiz uma coisa bem diferente Eu coloquei aquele cílio de tufinho, sabe? Que a gente compra separado Eu coloquei embaixo, gente E depois eu fui cortando as pontinhas Pra ele não ficar muito grande Eu colei nos cílios inferiores Se não ficou super bom Me perdoem Eu estou aprendendo ainda Eu tive essa ideia de colocar, gente E eu vou testar mais vezes aqui no canal Mas vocês conseguem ver Que ficou tipo mais cheio, né? Os cílios de baixo Então eu gostei muito Só que eu tô aprendendo ainda Então talvez no próximo vídeo eu coloque E seja melhor Iluminei o cantinho interno ali Com a sombra da Quem disse Berenice Pra gente trazer o douradinho ali No cantinho interno também Pra deixar mais iluminado Ali a entradinha do olho E de batom Eu usei o batom Jasmine Do Pausa pra Feminices Esse é um pincel da Michelle Palma Pra aplicar batom Ele é um pincel muito bom Ele é bem preciso É o melhor pincel de batom Que eu já usei Então é uma super dica aí pra vocês De pincel de batom Vou fazer um vídeo Dando dicas de como aplicar batom Na cliente Porque na verdade Esse é um dos passos mais difíceis Pra mim na maquiagem Eu apoio até hoje Pra passar batom Porque o negócio É difícil gente Mas com muito treino A gente consegue fazer Um acabamentinho bem bonitinho Depois que eu apliquei o batom Aí eu respirei um pouquinho Brincadeira Apliquei o corretivo Da Tracta O claro no centro Pra fazer tipo um ombre lips Pra deixar essa boca Um pouco mais suave E vim dando batidinhas com o dedo Gente Não tem segredo Só pra criar um ombre lips Eu achei que essa maquiagem Combinava uma coisa bem suave Assim sabe Na boca E aí eu fiz esse efeitinho De ombre lips Com o corretivo Depois eu vim com o meu gloss Da Victoria's Secrets Ele é um gloss mais rosinha Já usei ele aqui no canal Eu tenho poucos glosses Então Esse é um dos glosses que eu uso Porque é um dos únicos Que eu tenho E aí eu apliquei o Hydra Fix De novo Pra finalizar a maquiagem E já deixar a pele Bem assentada E bem hidratada O resultado ficou assim Gente Ficou uma maquiagem Assim marcante Mas ficou uma coisa bem clássica Bem iluminada É lógico que você pode adaptar Da forma que você quiser Eu usei um cilhão Coloquei aqueles tufinhos Embaixo Mas assim É pra ficar uma maquiagem Mais legal pra foto Mas você pode sim trocar os cílios É só pra inspirar E deixar uma maquiagem aí Pra vocês fazerem Uma coisa bem clássica E eu coloquei até uma coroazinha nela Porque eu achei que ficou Uma maquiagem bem de noiva Mas gente É pra vocês se inspirarem Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei Aqui pra mim E de se inscrever no canal E me contar nos comentários O que você achou Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo